Música Galera, estamos gravando aqui um vídeo mapa Que é como é que é Galera, fala aí nisso Galera, estamos gravando aqui um vídeo mapa Onde é que a gente é Onde é como é que é mesmo Que é pra gente é Fazer guerra de torres De torres Ninguém mais vai Errou, errou, errou Errou Marqueu Galera, estamos fazendo uma guerra de torres Pera aí, deixa eu dar uma lição Pera aí, eu vou botar aqui para a pessoa Que agora eu vou jogar sério Pera aí, eu estou jogando sério Nossa, tem gente colocando bomba lá embaixo Galera, esse daqui vai dar muito ruim Não, não deu não Boa, levou eu Mas levou a torre junto E a nossa torre já era Galera, eu vou dar um corte Quando começar a próxima partida Eu volto Galera, a partida voltou Voltou, galera Nossa, galera Minha garganta está horrível hoje Hoje, galera Minha garganta está horrível Hoje, galera Minha garganta está horrível Sai daqui E você não vai vir, não Sai daqui Galera, olha a sensação Isso é muito Troll Troll Galera, daqui é muito troll Isso é muito troll Faker Olha, pera aí Pei Pou Que cagada Galera, eu caí da ponte Eu sou bom mesmo Esse botão de pulo não funciona Eu tentei pular para ir para o outro lado da ponte Mas não deu certo Deu certo E olha, galera Essa espada dá tipo um boost para a gente Quando a gente clica duas vezes na tela Tô dando díblia Eu sou rei dos díblia Véi Dei um díblia Dos díblia Dos díblia Dos díblia Agora estou com raiva Cara, você é burro Esse cara é burro Meu Deus Toda Duas coisas trabalham ao mesmo tempo E tem E tem um chatoninho daqui Pera aí Eu vou Eu vou pegar aquele carro E não vai Nossa Será que sim Risco de destruição E minha torre já era Não Galera Galera Negara, deixei o último spawn Olha só Turo Galera Quando a próxima partida começar eu volto Galera A partida voltou E agora eu voltei na mesma Na partida de volta E galera Já vou começar já fazendo ameaça Pô Bomba no meio Tocar Tocar Galera Será que tem Ah é É verdade Tem como Não, não vou Galera Do céu Meu Deus Esses caras são muito Esses caras são muito Sabem jogar Jogam bem Já vim Acertar o time Pra poder me acertar Meu Deus Esse mapa Esse mapa É o que A gente tem que demolir Essas torres Galera A gente pode matar A gente tem que demolir A dos outros Não vai não Boa Eu acho que morreu Ai morreu Johnny Ai 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 Bem na escada Meu Deus Esses caras são muito chatos É muito chato Você ficar fazendo isso Mas é divertido Galera Nossa torre já está Toda destruída A gente tem que subir Em túlio Pra poder O cara é bom Depois que Nas batatas Estudidas Os caras ficam atacando Bomba Nessa própria base Vou dar ataque amarelo Bomba Galera Galera Cadê a bomba O jogo bugou Olha Só pra você ficar esperto Nossa E minha torre já era Eu era o ultimo Quando a próxima partida chegar Eu volto Não galera Esse vídeo vai ficando pra aqui Eu espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Tchau Fui Adeus Tchau